O acidente envolvendo um caminhão, um carro e duas motos aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira na BR-153 em Aparecida de Goiânia. Testemunhas que preferiram não gravar a entrevista contaram que o motociclista por aplicativo e o motorista do carro teriam se desentendido e durante uma fechada de trânsito o piloto teria perdido o controle da moto. A passageira caiu na pista e foi atropelada pelo caminhão. Ela morreu na hora. O piloto foi socorrido. As outras vítimas não se feriram. O trânsito ficou interditado para a realização da perícia e um grande congestionamento se formou no sentido Aparecida-Goiânia. Do outro lado da pista, o trânsito também fluía com lentidão. Esse foi o terceiro acidente com vítima fatal na BR-153 em Goiânia e Aparecida só esta semana envolvendo motociclistas. Na noite de quarta-feira, a psicóloga Laura Alvarenga, de 32 anos, morreu depois de cair de uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão. Ela também era passageira de uma moto por aplicativo. Na quinta-feira, um motociclista morreu na rodovia no Jardim Novo Mundo. A BR-153, entre Goiânia e Aparecida, recebe por dia cerca de 60 mil veículos em um trecho de 25 quilômetros. Para trafegar com segurança, é preciso um máximo de atenção. Mas a irresponsabilidade de alguns motoristas não é o único motivo para tantos acidentes. Primeiro pilar, a educação, que é o mais importante. Segundo pilar, a engenharia, que mudaria o traçado da rodovia. E terceiro lugar, tem a fiscalização e a consequente punição. Porque, por mais que a gente tenha um sentimento de boa vontade, muitos condutores de veículos, muitos pedestres, não respeitam as normas do trânsito. O doutor em engenharia de transportes e consultor de trânsito, Benjamin Jorge, diz que a construção de um novo anel viário também ajudaria a diminuir o fluxo da rodovia federal. E, consequentemente, diminuir os acidentes. Existe um estudo que ele começaria na área mais norte da cidade, por volta ali da aldeia do Vale, Jardim Guanabara. E ele iria contornando a cidade aqui até chegar no município de Aparecida, de Goiânia. Então, quer dizer, essa BR-153 seria deslocada e o traçado atual da BR seria efetivamente uma avenida de Goiânia.